Não vai ter nem a segunda parte, nem a terceira, a quarta, nem quinta, nem nada. Já chegamos ao final. É claro que ainda sente um montão de coisas pelo Matheus, senão não teriam se beijado. O disco do Matheus não será gravado. E ele já sabe? Aí. Acho que isso é um detalhe que eu esqueci. Se vocês quiserem voltar para o México, por mim tudo bem. Por alguma razão, a Cheryl os queria longe. Eles sabiam mais do que falavam. E falavam mais do que eles deviam. Aqui as decisões são tomadas pelo vídeo. E eu sou um dos novos sócios. Você me decepcionou, Amber. Eu pensei que você era uma pessoa diferente. Eu pensei que você tinha mudado. Mas você mentiu. Mentiu para mim e para todo mundo. Vocês, junto da Luna, são como a minha família. Eu ficaria muito triste em perdê-los. Vocês querem vir trabalhar comigo? É verdade que você acha que a nossa relação é impossível?